O Castelo Branco está a promover os seus produtos e empresas junto de embaixadores latino-americanos. Simultaneamente, a região abre portas em certames internacionais em Itália e no México. Tudo isto numa semana em que é anunciado o programa da feira Sabores de Perdição a realizar em junho. Sabores da Terra exploram novos mercados, a economia regional procura alternativas em tempo de crise. É o tema que faz manchete nesta edição do Jornal de Conquista, uma edição onde damos também destaque e fazemos a resenha daquilo que foi o Enduro que levou as motas ao extremo. Escudria pode ter iniciado aqui uma relação de sucesso com a modalidade. Chamadas de atenção para os pagos interiores, pelo Ensino Superior Brasil já não mandam estudantes para cá e em Castelo Branco foram 3 mil a bombar pelo coração, foi mais uma edição da Marcha do Coração. Também os Castelos Brancos da Beira Baixa e do Feial ficaram unidos pela fé, foi uma posição do Espírito Santo. O Tribunal chumbou as comunidades intermunicipais, é outro tema para o qual chamamos a atenção nesta edição. Pelas autárquicas, Fernando Jorge apresenta-se em oleiros. E os festivais de flores estão a dar cor às aldeias da Raia. Estes são alguns temas do Jornal Reconquista desta semana, onde apresentamos também um suplemento sobre o Salva a Terra, um festival que decorre de 7 a 10 de junho em Salva a Terra do Estrebro da Conselho de Idaia Nova e que é uma organização do Núcleo Regional da Quercus de Castelo Branco, do Projeto Veira Gaiteira do Município de Idaia Nova, um festival pró-bono, cujas receitas revertem integralmente para o Serres, Centro de Estudos e Recuperação de Apes Selvagens da Quercus de Castelo Branco. Estes e outros temas podem ser acompanhados a cada momento no nosso site em www.conquista.pt. Ou também ver-nos no meu canal, carregue-me no botão ver do seu comando e marque o código 222-684. Estes e outros temas podem ser acompanhados a cada momento no nosso site em www.conquista.pt.